Olá, amigos! Estamos iniciando mais um K Entre Nós. Sempre às quintas-feiras, às 19h, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita pra você. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostou, aproveita e dá um like, comente os nossos vídeos e, é claro, compartilhe esses vídeos. Isso é muito importante para que o nosso canal fique sempre forte, vivo e que as pessoas tenham interesse em, cada vez mais, assistir as nossas entrevistas. O assunto a ser tratado hoje aqui no nosso programa vai ser microempreendedor individual. MEI. Solta a vinheta! Ela é formada pela Uniesp e conta com 20 anos de experiência na área. Ela é especializada em microempresas e empresas de pequeno porte. Também é pós-graduada em Direito Previdenciário por Damásio Educacional. A nossa entrevistada de hoje é a nossa querida amiga Marcela Truzzi. Seja muito bem-vinda, Marcela! Olá, Nelson! É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite para participar do seu programa. Para mim é uma honra enorme. Afinal de contas, o seu programa tem enriquecido nossas quintas-feiras com informação de qualidade. Eu estou muito feliz de estar aqui por isso e quero atender as expectativas, tirando as dúvidas dos nossos pequenos empreendedores que desejam formalizar o seu negócio. Marcela, iniciando o nosso bate-papo de hoje, gostaria de saber o que vem a ser microempreendedorismo individual. O microempreendedor individual foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008, que começou a valer em 2009. Então, já temos 11 anos de programa. Essa lei é destinada àqueles pequenos empreendedores que trabalham por conta própria, que têm estabelecimento único, ou seja, não é admitido filiais, que têm até um funcionário para ajudar ali no negócio, que não têm sócios. Para essa pessoa que trabalhava na área de industrialização, comercialização ou prestação de serviços, inclusive rural. A intenção do governo é que esses pequenos negócios que já funcionavam na informalidade pudessem ser formalizados de uma forma menos burocrática e mais barata. Tanto que a abertura do microempreendedor individual não tem taxas. E os tributos também são facilitados e são bem reduzidos, comparando com os outros tipos de empresas que existem no Brasil. Então, o microempreendedor individual passa a ter, depois de formalizado, uma grande vantagem que permite que ele estruture o seu negócio, que o seu negócio cresça. Por exemplo, ele tem direito a emitir nota fiscal, o que pode abrir um leque de possíveis clientes, inclusive clientes e pessoas jurídicas. Ele pode, inclusive, vender para o próprio governo, o que é muito legal. Ele tem apoio técnico do SEBRAE para estruturar o seu negócio. Ele paga INSS dentro dos tributos que ele paga, tem contribuição para a Previdência Social, ou seja, ele vai passar a ter direito a uma aposentadoria por idade, a uma licença maternidade, até uma pensão por morte. Então, é bem, bem, bem bacana. Outra coisa que facilita, quando a gente tem um CNPJ, é o acesso aos produtos bancários. Então, fica mais fácil obter um financiamento, por exemplo, ou uma maquininha de cartão para receber dos clientes. E olha, em 11 anos de programa, como eu já disse, fiz uma pesquisa lá no Portal do Empreendedor, em 31 de julho de 2020 desse ano, nós já tínhamos cadastrados mais de 14 milhões de microempreendedores individuais. Só na cidade de Campinas, 81 mil. Então, quer dizer, é um número relevante, é muito importante esse número. A gente já tem muitos microempreendedores no Brasil e isso demonstra a nossa capacidade, a nossa vontade de empreender por conta própria. Então, é bem legal, acho que vale a pena realmente começar o próprio negócio, formalizando realmente, através do microempreendedor individual, que é uma das opções menos burocráticas e mais baratas para começar o seu próprio negócio. O que nós precisamos saber antes de constituir um MEI? Bom, Nelson, quem deseja, tem essa ideia de constituir um microempreendedor, deve saber que é algo muito simples, tá? Basta você ter um cadastro na plataforma .gov.br e ter os seus documentos em mãos. CPF, RG, títulos de eleitores, se você faz declaração de pessoa física, o número do recibo da sua declaração de pessoa física. Ah, e é claro, comprovante de endereço, né? Para você poder fazer o seu cadastro lá como microempreendedor individual. O seu cadastro vai sair na hora, né? É muito simples, é rápido e não tem taxa. Pode ser feito no próprio portal do empreendedor, tá? Portal do empreendedor.gov.br Mas também você precisa saber se você pode ser um microempreendedor individual, né? Há um limite de faturamento para você poder ser microempreendedor individual. Eu já comentei algumas coisas que é, você tem que ser, tem que trabalhar por conta própria, ou seja, você não tem sócio, você tem que ter um único estabelecimento, você pode ter até um funcionário. E outra coisa muito importante, nem todas as atividades são contempladas pelo sistema do microempreendedor individual, né? Então você tem que verificar se a sua atividade faz parte do programa do microempreendedor individual. Marcela, como saber se o meu empreendedorismo está na lista de ocupações permitidas? Nelson, basta entrar no portal do empreendedor www.portaldoempreendedor.gov.br Atenção, .gov.br é importante, tá? Para você estar entrando no portal do governo e não de outras empresas que estão ali oferecendo serviço para o microempreendedor individual. Nesse site do governo, até quero deixar a dica aqui, não tem cobrança de taxa nenhuma ou tarifa nenhuma, tá bem? Entra nesse portal, clica lá em quero ser, formalize-se, atividades permitidas. Ali vai ter uma lista de 466 atividades contempladas, né? Pelo microempreendedor individual. Dessas 466, o microempreendedor pode escolher até 16 atividades, né? com as quais ele vai, das quais ele vai exercer, né? No seu negócio. Então, é muito simples. Basta entrar, então, no portal do empreendedor e você já descobre quais são as atividades permitidas. Existe algum faturamento limite para ser um MEI? Qual é esse limite? Nelson, existe sim um limite de faturamento, tá? O limite de faturamento do MEI é 81 mil reais brutos anuais, tá? Isso significa uma média de 6.750 reais por mês, ok? A gente considera o ano, né? De janeiro a dezembro. Então, se você abriu a sua empresa no mês de março, por exemplo, você não vai ter direito no ano da abertura faturar os 81 mil reais, tá? Você vai ter que faturar o máximo proporcional referente a 10 meses de março a dezembro. Nesse caso, do que 81 mil reais seriam 67.500 reais no ano, tá? Se você abriu a empresa, por exemplo, em julho, você vai ter 6 meses de julho a dezembro daquele ano. Então, no seu primeiro ano de funcionamento, você vai ter direito a faturar até 40.500 reais, que é metade de 81 mil reais. Então, atenção, se você está abrindo a sua empresa e não é janeiro, então você vai considerar o faturamento proporcional para o primeiro ano de funcionamento da sua empresa, tá bom? Depois, até 81 mil reais por ano e você está dentro do programa de microempreendedor individual. E se o MEI ultrapassar este faturamento permitido? Nelson, se o seu microempreendedor individual, se o faturamento bruto do seu microempreendedor individual ultrapassar os 81 mil reais permitidos no ano, vamos considerar o ano cheio, né? Você vai ser desenquadrado desse programa e você vai passar a ser uma microempresa ou outro tipo de empresa qualquer que você escolha que seja mais vantajoso para você, tá? Tenho que lembrar que ser desenquadrado do microempreendedor individual não significa ser desenquadrado do simples nacional, tá? Você vai poder continuar sendo optante pelo simples nacional, porém, não mais microempreendedor individual porque você excedeu o limite ali da lei complementar 128 de 2008. Tem duas possibilidades de desenquadramento do microempreendedor individual que é importante vocês saberem, tá? considerando o ano de 81 mil reais um ano cheio, né? Onde eu poderia faturar até 81 mil reais se eu ultrapassar se eu exceder meu faturamento bruto desse ano em até 20% ou seja até 97.200 reais eu vou ser desenquadrada do MEI para o ano seguinte então se em 2020 eu excedesse o meu faturamento bruto e esse faturamento fosse de até 97.200 reais ou seja até 20% do faturamento bruto permitido em 2021 eu saberia que eu já não seria mais microempreendedor individual, tá bem? Então essa é uma primeira possibilidade de desenquadramento a segunda possibilidade é quando meu faturamento ultrapassa os 20% dos 81 mil reais então dentro desse ano eu faturei ou vou faturar já percebi mais do que 97.200 reais ou seja mais do que 20% de 81 mil reais que é o limite permitido se isso acontecer eu serei desenquadrada de forma retroativa desde janeiro do ano em que eu excedi se ocorresse isso nesse ano eu seria desenquadrada em janeiro de 2020 ainda, tá? então é muito importante que o MEI observe qual o comportamento do faturamento dele pois se ele está percebendo que ele está ultrapassando os limites permitidos ele precisa avisar o quanto antes a Receita Federal dessa situação solicitar por conta própria o desenquadramento pois quanto antes você se desenquadrar se for uma situação em que você já sabe que vai exceder os 20% o melhor para você se você por quê? porque se você for desenquadrada de forma retroativa desde janeiro do ano corrente você vai ter que recolher a diferença dos impostos porque a empresa que não é microempreendedora deve o imposto é um pouco maior vai ter que recolher essa diferença com os acréscimos legais pois esse imposto já estaria atrasado então é muito importante que o MEI acompanhe o crescimento da sua empresa para não cair numa armadilha dessa mas de forma geral é muito tranquilo e dá para você perceber no andamento do crescimento da sua empresa se você pode ou não continuar sendo um microempreendedor individual quais são os tributos devidos pelo microempreendedor individual? Nelson essa é a parte mais legal de ser MEI é muito fácil é muito simples o microempreendedor individual ele paga os tributos através de uma única guia que se chama DAS MEI tá bom? dentro dessa guia já vão constar todos os impostos o cálculo de todos os impostos devido pelo microempreendedor então se ele for apenas comércio ou indústria a contribuição mensal do microempreendedor nesse ano de 2020 do ano inteiro de janeiro a dezembro é de R$53,25 se ele for apenas prestador de serviços essa guia de janeiro a dezembro vai ter um valor fixo de R$57,25 há também a possibilidade dele ser comércio e indústria mais prestador de serviços nesse caso o valor da guia dele mensal de janeiro até dezembro é de R$58,25 nessa guia já tá incluído ICMS PIS COFINS contribuição social IRPJ e imposto de renda imposto sobre serviço ISS e o INSS também que é a contribuição dele para a previdência social então assim quando o microempreendedor abre a sua empresa ele tem a possibilidade de emitir todas as guias do ano que facilita ali na organização e ele pode inclusive se o banco dele for conveniado a Receita Federal colocar essas guias em débito automático então aí ele não precisa se preocupar em fazer esse pagamento mês a mês o único detalhe que é importante lembrar é que independentemente do microempreendedor ter ou não faturamento em determinado mês a guia vai ser devida e ele pode faturar 10 reais ou o limite do mês de 6.750 reais essa guia terá o mesmo valor então é muito fácil de gerir o microempreendedor individual e de pagar a sua contribuição mensal Marcela outra curiosidade quanto custa para um microempreendedor individual contratar um funcionário Nelson em termos de tributos o empregado vai custar 11% do salário dele para o microempreendedor individual a gente tem que saber que o microempreendedor individual pode contratar no máximo um funcionário com um salário mínimo federal ou estadual ou ainda no piso da categoria não é qualquer salário é o piso da categoria ou o salário mínimo então vamos imaginar que ele contrate alguém por um salário mínimo federal que hoje são 1.045 reais então esse empregado custaria para esse microempreendedor em relação a tributos 114 reais e 95 centavos o meu recado para o microempreendedor nesse sentido é que é muito importante registrar o seu funcionário até para evitar uma possível ação trabalhista pois você vai estar recolhendo o FGTS o INSS se você demití-lo sem justa causa ele vai ter direito a receber o seguro desemprego então é muito importante que você faça o registro e isso também traz uma proteção para o seu funcionário vai contar tempo de contribuição para a aposentadoria ele vai ter direito ao seguro desemprego como eu já disse pode ter direito a uma licença maternista um auxílio doença ou um afastamento por acidente se for o caso na sua empresa tá bom então é muito importante realmente fazer o registro só que o funcionário não é feito apenas de salário ele tem todos os direitos de um funcionário com todas as regras da CLT então ele tem direito ao salário mas também tem direito ao décimo terceiro a férias a aviso prévio rescisão enfim então eu recomendo fortemente se você é microempreendedor que procure o SEBRAE ou procure um contador da sua região para te auxiliar ao fazer o registro do seu empregado tá porque daí essa pessoa vai poder fazer o contrato de admissão com o seu empregado fazer corretamente as anotações na carteira de trabalho te auxiliar mensalmente no cálculo dos tributos desse funcionário a elaborar o holerite desse funcionário se você demiti-lo vai te auxiliar a fazer a rescisão também calcular corretamente as verbas rescisórias então é muito muito importante que você procure um apoio técnico se tiver na hora já do seu microempreendedor contratar um funcionário tá bom mas é bem tranquilo é fácil não tem segredo mas a legislação realmente precisa ser observada e de repente um profissional pode te auxiliar de uma forma mais pontual pra que você faça tudo direitinho Marcela ao abrir um MEI o microempresário poderá perder o benefício previdenciário caso ele tenha algum Nelson alguns benefícios são incompatíveis com o trabalho e aí você ter um microempreendedor individual pode sim causar o cancelamento desses benefícios por exemplo se você está aposentado por invalidez e você resolve abrir um microempreendedor individual é como se você declarasse que você volta a estar apto ao trabalho seu benefício pode sim ser cancelado nessa situação ou você passa a ter direito à aposentadoria por invalidez e você já tinha um microempreendedor o ideal é que você dê a baixa no seu microempreendedor individual pra que você não tenha nenhum problema ou dificuldade na concessão do seu benefício tá outro benefício que é incompatível ali com microempreendedor é a licença maternidade normalmente a empregada né de empresa porque o empregado pode ter um MEI pode ser empregado do CLT e ter um microempreendedor aberto também né se a empregada de uma empresa tá em licença maternidade pra que que ela tá em licença maternidade pra ela estar cuidando do seu filho né e ela está com o MEI aberto e exercendo a atividade do MEI então o seu benefício também pode ser suspenso ou cancelado porque ela não deveria estar trabalhando tá agora se ela tiver um microempreendedor e não estiver exercendo atividade de microempreendedor individual então ela pode explicar isso né lá pra previdência e resolver a questão tá mas lembrando que isso pode dar uma dorzinha de cabeça aí né pode não ser tão fácil assim é outra pergunta também que muito recorrente é em relação ao seguro desemprego né é tipo se eu tiver um MEI eu vou ter direito a receber o meu seguro desemprego se eu for demitida da minha empresa né e a resposta é sim desde que o seu microempreendedor tenha um faturamento de até um salário mínimo por mês que em 2020 seria mil e quarenta e cinco reais apenas ter um MEI aberto no seu nome não te impede não te tira o direito de receber o seguro desemprego tá bom então é tranquilo em relação a outros benefícios por exemplo um aposentado pode ter um microempreendedor individual é um empregado em geral pode ter um microempreendedor individual né não tem muitas restrições apenas mesmo com benefícios que são incompatíveis com o trabalho tá bem o empreendedor após constituir o MEI ele está obrigado a entregar anualmente a declaração de imposto de renda da pessoa física Nelson essa pergunta é muito comum muito comum e na verdade não ter um CNPJ seja ele MEI ME EPP não te faz obrigado a declarar imposto de renda da pessoa física da pessoa jurídica obviamente você vai ter que fazer uma declaração anual mas a pessoa física não a pessoa física tem suas próprias regras e itens que a gente tem que observar porque se a gente se enquadrar em algum desses itens a gente precisa declarar a pessoa jurídica por exemplo em 2020 eu vou trazer aqui dois itens dos mais relevantes que as pessoas olham para saber se elas precisam declarar ou não o imposto de renda da pessoa física um dos itens era ter recebido rendimentos tributáveis né no ano de de 2019 acima de 28.559 reais e 65 centavos ou ainda ter recebido rendimentos isentos acima de 40 mil reais claro que tem várias outras situações que obrigam a pessoa física a declarar mas essas acho que são as mais importantes e as mais relevantes para a nossa entrevista aqui como que eu vou saber se o meu MEI proporcionou para a minha pessoa física renda acima desses limites que me tornasse obrigada a fazer a declaração da pessoa física aí eu vou ter que saber alguns outros conceitos sobre lucro lucro isento para fazer esse cálculo eu vou tentar dar um exemplo aqui para ver se esclarece mais ou menos essa situação aí para o empreendedor que está com dúvida sobre lucros isentos a Receita Federal ela define que dependendo da atividade uma porcentagem desse faturamento é lucro e é lucro isento por exemplo ela diz que o comércio 8% do faturamento dele pode ser considerado lucro isento e o prestador de serviço 32% do faturamento dele pode ser considerado lucro isento tá bom então essa é a primeira informação que a gente tem que saber e que a gente tem que guardar agora vamos imaginar um micro empreendedor individual né que tem uma que constituiu o seu mês já tem um ano completo aí de 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 atividade né e no ano passado ele faturou bruto 40 mil reais tá bom então o que que é o lucro normal que a gente já conhece de uma forma bem simples e até meio superficial mas é é pra ser assim com o micro empreendedor né é receita menos XP igual lucro certo ok então então voltando ao nosso exemplo o micro empreendedor faturou 40 mil reais no ano de 2019 e ele teve 10 mil reais em despesas durante o ano então poderia dizer que ele teve um lucro de 30 mil reais certo então guarda esse número lucro de 30 mil reais é realizando atividade de serviços no ano de 2019 é você não esqueceu que eu te falei né que a receita federal considera 32% do faturamento do prestador de serviço como rendimento isento ok então qual seria o rendimento isento desse micro empreendedor individual 40 mil vezes 32% ou seja 32% de 40 mil reais que dá o valor de 12 mil e 800 reais certo então vamos pensar no imposto de renda da pessoa física é está obrigado a declarar quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil reais os rendimentos isentos que a receita federal considera são aqueles 32% do faturamento bruto que são os 12 mil e 800 reais eu estou obrigada a fazer imposto de renda por causa do rendimento isento que o micro empreendedor me proporcionou não porque deu 12 mil e 800 é menos que 40 mil reais ok então por esse motivo eu não preciso declarar mas e os rendimentos tributáveis então vamos retornar a nossa conta eu faturei eu sou micro empreendedora eu faturei 40 mil reais no ano de 2019 eu tive 10 mil reais de despesa então meu lucro foi de 30 mil reais e de lucros isentos eu fiz o cálculo lá dos 32% foram 12 mil e 800 reais 30 mil reais que é os meus 40 mil menos as minhas despesas menos o valor que eu pude considerar isento pela regra da receita federal que é 12 mil e 800 reais sobrou 17 mil e 200 reais 17 mil e 200 reais seria o meu rendimento tributável mas eu não era obrigada a declarar só se eu tivesse recebido acima dos 28 mil 559 reais e 65 centavos sim mas meu rendimento tributável eu achei aqui 17 mil e 200 então eu tenho CNPJ eu sou um microempreendedor individual mas eu não estou obrigada a declarar imposto de renda por motivo de renda tá bom meu microempreendedor nesse caso nessa hipótese não proporcionou para mim a pessoa física valores acima dos limites de isenção do imposto de renda da pessoa física então nem todo mundo que tem empresa nem todo mundo que tem CNPJ nem todo mundo que tem MEI tem que declarar imposto de renda da pessoa física tá bom só da jurídica da jurídica tem que declarar sempre Marcela titulares sócios e administradores também podem ser MEI e os servidores públicos também podem ser um MEI Nelson de acordo com o artigo 100 da resolução 140 do comitê gestor do simples nacional eles não podem ser MEI tá bom como eu já disse o MEI ele é aquele que trabalha por conta própria ele não tem sócio e nem participa de nenhuma sociedade ou empresa então fica incompatível titular ou administrador ou sócio de uma empresa poder ser microempreendedor individual é bem claro esse artigo 100 inclusive ele usa exatamente essas palavras titulares sócios e administradores não podem ser MEI tá em relação ao servidor público federal ativo ele também não pode ser microempreendedor individual em relação aos servidores públicos municipais e estaduais bastam que eles consultem as regras do cargo que eles exercem se não houver nenhuma restrição a ter empresa ou ter microempreendedor individual e realizar outras atividades então eles vão poder constituir um MEI se eles assim quiserem o que acontece caso o MEI não pague as suas contribuições mensais? Nelson essa é uma pergunta importante porque infelizmente isso acontece mais eu vejo isso acontecer mais vezes do que eu gostaria tá é comum o microempreendedor deixar ou esquecer de pagar os seus tributos através da guia mensal dele de contribuição mensal que é o das MEI o que eu preciso dizer é que esses tributos essa guia de contribuição mensal não prescreve se você não pagar essa dívida não vai prescrever vai estar inscrita no CTF do empreendedor inclusive tá bom além de não prescrever é passível de inscrição na dívida ativa e a procuradoria geral da fazenda nacional pode cobrar a qualquer tempo como vai estar vinculado ao CTF do empreendedor o transtorno na vida pessoal pode ser grande por exemplo vai te impedir de tirar um passaporte vai te impedir de fazer um inventário transmitir bens pois você não vai ter as certidões negativas né além do que não pagar as contribuições mensais vai gerar um atraso e quando você decidir fazer o pagamento você vai ter que pagar com os acréscimos legais por causa desse atraso que são a multa e os juros essa multa pode chegar a 20% do valor não é barato tá bom outra consequência grave é que a partir da 13ª parcela sem pagar você microempreendedor pode estar perdendo a sua qualidade de segurado e consequentemente o direito aos benefícios previdenciários ok então é muito importante fazer o pagamento outra consequência grave é até o possível cancelamento do seu CNPJ e esse cancelamento não significa cancelamento da sua dívida tá como eu já disse que não prescreve tá só que se você não tá bom não se desespere tá tem um jeito o microempreendedor pode solicitar um parcelamento da dívida que houver tá a parcela mínima é de 50 reais por mês então é acessível e a partir do momento que você acerta a sua situação todos esses problemas desaparecem então é importante lembrar e se organizar para fazer o pagamento das contribuições do microempreendedor em dia tá bom o vencimento é sempre no dia 20 do mês seguinte né então se nós estivermos em julho a minha parcela devida desse mês vai vencer em 20 de agosto se nós estivermos em agosto vai vencer em 20 de setembro então tem tempo hábil aí para se programar e fazer o pagamento dessa parcela outra coisa que eu já disse e é importante lembrar você teve ou não faturamento no mês a parcela é devida então não se esqueça de pagar se necessário põe em débito automático como eu já disse existe a facilidade de emitir todas as parcelas do ano então se organize e dê prioridade ao pagamento dessa contribuição se você vier a constituir o seu meio Marcela cá entre nós se eu não estiver mais utilizando o meu meio o que eu devo fazer Nelson se você não está usando mais o seu microempreendedor você precisa avisar a Receita Federal e dar baixa nele e cá entre nós não é só isso que tem que ser avisado qualquer alteração que ocorrer dentro da sua empresa você precisa informar para o governo como eu já expliquei se você percebe que você vai ultrapassar o limite de faturamento você precisa avisar para a Receita Federal se você vai contratar um funcionário a mais você precisa ter dois funcionários ou seja o seu negócio cresceu você precisa pedir o desenquadramento e informar isso para a Receita Federal se você for mudar de atividade você tem que atualizar os dados do seu microempreendedor talvez a sua atividade nova não seja mais contemplada pelo MEI e aí você vai pedir o desenquadramento do MEI também o que não te impede de continuar sendo uma empresa optante pelo Simples Nacional e se você for encerrar suas atividades também você precisa avisar a Receita Federal e dar baixa no seu MEI para essa situação cabe um pouco do que eu expliquei na pergunta anterior você pensar e você pensar não você passa a não utilizar a empresa mais você sabe que essa empresa não te serve e está fechada mas a Receita ainda não como a contribuição do microempreendedor é devida você tem ou não faturamento enquanto você não avisar isso para a Receita ela tem todo o poder e o direito de cobrar essas contribuições de você mesmo que você me diga que você já não utilizava a empresa né então é é sempre importante manter as informações atualizadas junto ao governo tá bom Marcela nosso muito obrigado pela sua entrevista esclarecedora e agora nós vamos deixar um espaço para que você deixe os seus contatos para que as pessoas possam te procurar lá no teu escritório tá bom Oi Nelson muito obrigada viu adorei participar do programa adorei nosso bate-papo acho que foi bem proveitoso deu para tirar bastante dúvidas aí dos microempreendedores caso alguma dúvida tenha ficado para trás ou alguém vá assistir esse programa depois né eu vou deixar meu contato meu telefone é o 19 988 82 32 33 caso queiram conhecer um pouco mais o nosso trabalho meu site é trusecontabilidade.com.br o site do meu escritório contábil um abraço para você Nelson com muito carinho e a todos que nos assistem o nosso bate-papo de hoje foi com a contadora Marcela Truze a semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista inédita e escolhida por você isso mesmo você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo a pauta o assunto a ser tratado aqui todas as semanas se você ainda não se inscreveu no canal inscreva-se acione ativa o sininho para receber as nossas notificações aproveita dá um like e também compartilhe os nossos vídeos e pode interagir também com nossos entrevistados através do nosso canal tudo isso que nós batemos papo hoje aqui está aqui no link embaixo dentro do nosso canal com todas as explicações escritas que a Marcela nos falou aqui nessa entrevista nosso muito obrigado a todos um grande abraço e até a semana que vem se Deus quiser solta a vinheta e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.